O prefeito Zé Torres Filho, Zéinha de Guaraci, acabou de fazer o corte do bolo. Prefeito, a Feira do Empreendedor, as apresentações e o corte do bolo foi muito prestigiado. Parabéns! Foi isso, eu quero agradecer a todos que participaram, que vieram nos visitar, inclusive o deputado João Fernando, que estava aqui presente. Então foi um dia muito especial para o nosso município. Além do aniversário da cidade, 54 anos, nós iniciamos já com uma missa, com a graça de Deus. E depois teve o achamento do pavilhão de filhas privadas no município, e a inauguração do pavimento aqui, que foi na obra do deputado Diogo Moraes, vendo a final do campeonato municipal, e logo em seguida a abertura da feira de empreendedores, que é o nosso empreendedor da zona rural, a maior parte da zona rural, tem muitas pessoas que estão aqui da Sete, mas também pessoas da zona rural que vieram apresentar seus produtos aqui no município, e o corte do bolo, e logo em seguida a gente vai ter o culto evangélico também, para fechar com chave de ouro, e mais um presente que a gente recebeu no município, que é essa chuva maravilhosa que está chegando agora. Queria que o senhor aproveitasse a oportunidade, e desejasse um feliz Natal e um ano novo à população iguaracesse. Quero aproveitar também para desejar um feliz Natal à população do nosso município, e também a todo o povo. E um feliz ano novo, e que o ano 2018 seja um ano melhor do que esse 2017, que a gente teve muita dificuldade com essa crise que o país vem enfrentando, mas que a renda não conseguiu chegar ao final do ano, com nossos compromissos todos em ordem, funcionários pagos em dias. Então assim, a gente fez o ano feliz, estou feliz, muitas coisas acontecendo no nosso município, muitas coisas boas. O governador Paulo Câmara nos ajudou muito durante esse ano, com o abastimento simplificado, com a parceria com a Compesa, para tirar o esgoto que tem aqui no centro da cidade. Então assim, a gente com esses fãs, então fico muito feliz, com o apoio de tanta gente boa que vem nos ajudando aqui no nosso município.